Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês mais uma avaliação da Ateliê Colônia, falando hoje do Cedri Atlas. Ele é um dos últimos que eu vou trazer para vocês, entre os que existem no Brasil. Os próximos são fragrâncias que infelizmente não existem por aqui, mas que mesmo assim eu gostaria de trazer também para fechar essa saga de avaliações da Ateliê Colônia. É uma marca interessante que está sendo reposicionada no mercado e que eu espero que volte para o Brasil em breve. O Cedri Atlas foi lançado em 2015, junto com o Figuier Ardent, Mandarine Glaciali e Sud Magnolia. Infelizmente eu acho que só o Cedri Atlas foi trazido para o Brasil. Eu não lembro de ter visto os outros por aqui. É uma pena, são um quarteto de fragrâncias que explora uma ideia de um perfume mais fresco, ao mesmo tempo que exótico. É como se a Ateliê Colônia já estivesse pensando na evolução da marca e tentando reposicioná-la para um caminho mais intenso, que é o que as pessoas buscam, porém trazendo os perfumes para uma estética ainda fresca e elegante, que foi como a marca surgiu. O Cedri Atlas, ele tem nota de limão, bergamota, tem nota de groselha, tem cedro no corpo, jasmin, damasco, e no fundo ele tem vetiver, papiros e âmbar. Algumas notas são recorrentes de outros perfumes da Ateliê Colônia, mas a estrela dessa composição é realmente o cedro, e eu diria que o cedro nesse perfume é bem trabalhado com ambroxam também. Então você tem aquele amadeirado brilhante, seco até, um barado seco com um aspecto meio daquelas revistas chique. Ele me remete a outros perfumes talvez, principalmente um outro da Le Labo também, um perfume da Le Labo que é muito bom, que é bem carregado também em ambroxam e em notas amadeiradas. Mas a ideia no Cedri Atlas é trazer isso para um contexto mais cítrico. Então você tem aqui bastante bergamota e limão na saída, que tornam o perfume mais refrescante. Eu diria que tem uma nota meio esverdeada, algo que me lembra quase como se fosse uma folha de frigo, porém não está listada. Então pode ser que tenha entrado aqui na ideia do acorde de groselha, o que eu acho interessante, porque a groselha tende mais para um frutado não adocicado silvestre, mas aqui é quase como se tivesse uma nota de figo para mim. E o aroma seco e amadeirado do Cedro, ele realmente aparece já no corpo do perfume. Ele é acompanhado mais uma vez aqui por nota de papiro, que também traz um aroma exótico para esse perfume, porém bem mais evidente do que no Santal Carman. No Cedri Atlas você percebe essa ideia de um amadeirado seco exótico, principalmente com o vetivero, o papiro e o cedro. E o âmbar certamente nesse perfume é um ambroxam, junto com algum âmbar amadeirado, o que torna ele bem intenso até. Ele passa essa ideia fresca e cítrica, mas ao mesmo tempo esse perfume ele fixa muito bem na pele, principalmente nas roupas. O cheiro dele impregna nas roupas com aquele amadeirado elegante, exótico e ao mesmo tempo aconchegante e familiar. Então pelo estilo de perfume que ele oferece, eu acho interessante, porque ele é versátil, ao mesmo tempo que ele é extravagante e tem uma boa performance. Quem busca esse estilo de perfume que seja algo chique e fácil de usar, mas ao mesmo tempo mais marcante, vai se surpreender certamente com o Cedri Atlas. Eu acredito que a marca acaba sendo muito prejudicada por não ser muito conhecida e também por essa ideia de trazer colônia no nome do perfume de maneira que as pessoas que não tiverem chance de testar vão achar que os perfumes são muito suaves, que eles não fixam, que eles não são intensos, mas as fragrâncias são e valem muito a pena nos preços promocionais que tem aparecido, porque não são perfumes difíceis de usar, ao mesmo tempo são perfumes bem trabalhados nos aspectos exóticos e extravagantes que eles trazem junto com a facilidade de serem usados, sabe? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!